Ítalo, e também a gente tem a informação de que dois homens foram baleados em uma festa, na virada, na cidade de Pirinópolis, é isso mesmo? É isso mesmo, Enaro, a troca de tiros ali durante uma festa na cidade, no centro da cidade de Pirinópolis, essas duas pessoas que foram baleadas se desentenderam com um grupo que estava também no local, e um homem efetuou dois disparos contra essas pessoas. Os disparos não ocorreram de forma grave, as vítimas foram atendidas pelo corpo de bombeiros e foram levadas à unidade de saúde ali da cidade de Pirinópolis. O caso vai ser investigado pela delegacia civil da cidade, o suspeito de efetuar os disparos não foi identificado e ainda também não foi localizado. Então, em um caso, Enaro, complicado para quem vai passar a virada de ano, uma festa, e acaba se envolvendo em confusão. Então, duas pessoas atingidas por tiros e a polícia está procurando ainda o autor desses disparos. Ok, obrigado.